As fortes chuvas que caem em Teresina tem água se acumulando por toda a cidade. Em diversas regiões aqui da nossa capital, incluindo as nossas casas, já se registra esse acúmulo de águas. Por isso é necessário cuidados e atenção para que a dengue não seja um problema em contexto de uma nova onda de contágio do novo coronavírus. Vamos acompanhar a matéria sobre este assunto. O período de chuva chegou e esse tempo é propício para a reprodução de mosquitos. O que preocupa a saúde é o Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya, zika e febre amarela. A dengue em Teresina, até o momento, se encontra num número muito menor do que o ano de 2020. Porém, nós estamos investigando os pontos estratégicos, onde colocamos um equipamento que recolhe os ovos do mosquito. Então, está lá a ovitramp, o mosquito coloca os seus ovos e depois a gente está contando para verificar o que está acontecendo. Para evitar a disseminação do vetor, o Centro de Zonoses faz um trabalho educativo e de fiscalização. Os agentes vão até as casas para ver se tem criadouros e lixo acumulado. Os bairros que chamam mais a atenção da fiscalização são os da Zona Norte e Sul. Com os agentes indo de casa em casa e nos locais, quintais e algumas situações dentro de casa, que dentro de casa do ano de 2020 para cá, são casos raros por conta da pandemia, mas continua fazendo em quintais. Quanto mais rápido esse trabalho é feito, melhor. Isso porque o tempo de reprodução do mosquito é rápido. A cada 15 dias ele se reproduz. Mas é importante dizer que, de acordo com a Fundação Municipal de Saúde, a cada 10 dias o ovo do mosquito passa para a fase de larva para mosquito adulto. Se não tivermos a participação de todas as pessoas que tenham uma casa e um quintal para fazer a limpeza, para eliminar os locais onde possam acumular água e servir de criadouro para que essas fêmeas estejam fazendo postura, nascendo mais mosquitos. O número de mosquitos que cada fêmea pode produzir são muitos. Esses insetos têm uma vida mais ou menos de 30 dias. Então, a cada 30 dias nós temos gerações e gerações seguidas. Por isso, é importante tomar todas as precauções higiênicas e prestar atenção nos sintomas das doenças causadas pelo Aedes aegypti, porque são semelhantes. E, claro, não deixar de procurar o médico. Portanto, vale aqui, então, uma advertência, uma chamada de atenção à população da região sul da cidade, da região norte, que vocês estão criando mosquito. E mosquito não tem valor comercial. Não podemos esquecer que nós temos quatro tipos de dengue, portanto, são quatro viroses de dengue diferentes, mas o chikungunya, que deixa sequelas, principalmente nas articulações. O vírus zika, que também é transmitido pelo Aedes aegypti ou pelo Aedes albopicos e que pode deixar sequelas para o resto da vida.